uns 250 ml de estento até que tá pronto uma delícia olá pessoal que todos tenham um bom dia uma boa tarde, uma boa noite todos bem vindo agradeço a todos os inscritos que estão chegando aí do canal vem deixar o meu beijo aí pra todos o meu carinho de coração e vem agradecer gente ao canal arroba dicas da madinha uma pessoa maravilhosa então pessoal, se vocês ainda não conhecem o canal arroba dicas da madinha é só ir lá, se inscrever no canal dela porque ela é uma pessoa maravilhosa abençoada e tá apoiando nesse canal tá vindo pessoas inscritas de lá pra cá e aí a gente tem que retribuir e ter a reciprocidade né pessoal então quem puder ir lá, se inscrever deixar um apoio, um carinho eu agradeço no vídeo de hoje pessoal vou tá fazendo aí com vocês a nossa receitinha pessoal todo dia que vai ser um doce de mamão já tem receitinha no canal porém essa receita eu tô fazendo de uma forma diferente e aí é bom vocês acompanharem na outra receitinha eu fiz aí no começo que eu comecei a gravar e aí eu fiz um doce de mamão com coco fiz em cocadas de mamão dessa vez eu tô fazendo doce de uma forma diferente e aí eu vou tá passando o passo a passo pra vocês e vocês não saem do vídeo pra não perder nenhuma atualização gente da nossa obra tá que eu vou tá mostrando pra vocês depois já tem a finalização dos fundos e aí é bom vocês acompanhar aí pra não perder nada gente tá ficando assim maravilhosa assim como eu gostei eu tenho certeza que vocês também que estão aí do outro lado vão aprovar bom gente então vamos lá retirar os mamões eu e o marido pra gente tá fazendo e iniciando a nossa receita gente bom levar vocês comigo vamos lá trouxe os mamões aqui vou fazer o doce tem que botar a cadeira porque o pé é bem alto pessoal eu mostrei pra vocês em outros vídeos tem lá no fundo também fica na frente da casa pessoal aí eu tô ralando o mamão tá nessa parte aqui o ralador e aí fica assim ó vou mostrar pra vocês ó muito bonito parece um coco ralado não a gente vai tá terminando aqui e depois eu volto a mostrar pra vocês a quantidade que deu e o preparo tá bom vou continuar ralando aqui já ralei todo o mamão deu essa quantidade que a gente vai tá levando pra panela e eu vou mostrar pra vocês aí como que eu preparo esse doce de mamão que fica maravilhoso aí pessoal na panela eu vou acrescentar vou acrescentar as quatro xícaras de açúcar pra aquela quantidade de mamão que eu mostrei pra vocês depois que eu coloco as quatro xícaras de açúcar vou acrescentar cravo da Índia vou acrescentar o cravo aqui depois que eu coloco o cravo pessoal eu vou acrescentar uns 250 ml de água pra deixar essa calda aqui ferver pra gente tá acrescentando o nosso mamão ralado pessoal enquanto isso a gente vai dar uma mexidinha aqui e vai deixar esse açúcar derreter gente todinho aí depois que derreter o momento de colocar aí o mamão eu mostro pra vocês aí agora pessoal nesse momento ó já ferveu já derreteu todo o açúcar aqui já coloco o mamão gente vou dividir que eu vou fazer um metade metade não uma porção uma panelinha ali pra pra filha aí aqui pessoal vou mexer eu vou deixar cozinhar pessoal mas não solta um pouquinho de água então é só o tempo dessa água secar e aí o nosso doce vai ficando pronto aquela água que o mamão soltou já secou aquele líquido todo e já tá cozidinho o nosso doce nesse momento agora a gente vai tá colocando coco ralado nessa panelinha eu fiz o doce mas sem cravo pra Nayane ó tô fazendo mas sem cravo vai tá finalizando também e eu vou tá acrescentando coco ralado aí eu vou despejar esse coco ralado não tem muito porque eu já usei essa semana então vou usar a quantidade que eu tenho vou dividir uma metade pra cá e uma metade aqui a panelinha tá bom gente a imagem não tá muito boa porque é a noite aqui tá bom aí coloquei vou dar uma mexida e vou deixar cozinhar por mais ou menos cinco minutinhos mais ou menos isso leva mais ou menos umas meia hora o cozimento desse doce de vinte e cinco a trinta minutos tá bom gente vou mexer esse docinho dela aqui depois eu mostro pra vocês como que ficou gente olha aí pessoal nosso doce de mamão ficou pronto ficou maravilhoso gente olha que delícia eu vou experimentar pra vocês verem olha aqui pessoal como que fica olha que delícia gente experimentar aqui experimentar aqui pessoal uma delícia gente maravilhoso façam aí que vocês vão adorar gente deixa aí nos comentar se você já comeu esse doce se vocês já fizeram tá bom vou ficar deliciando aqui esse doce maravilhoso com essa vista maravilhosa gente agora vou mostrar pra vocês pessoal como que tá ficando a atualização da obra vou aproveitar vou levar um copo de suco de maracujá o maracujá é colhido aqui de casa gente peço no maracujá maravilhoso é mas senhor já deu tudo certo em nome de Jesus pelo menos você já sabe passou pela primeira já sabe a segunda como vai ser já vai ter mais calmo você já vai ter mais relaxado calmo entendeu a nervosia que bate é as enfermeiras arremate uma mesma culhada não bota o colírio não 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 pode ficar nervosa é vai precisar ficar nervosa aí ele finalizou os fundos aqui ele tá ali ele tá do lado da casa vou mostrar pra vocês ele do lado como que tá ficando tá aí né Renal ele tá do lado Tchau.